Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês mais uma avaliação de um perfume do Boticário, dessa vez o Egeo Vanilla Vibe, nessa versão da canetinha de 10ml. E para quem ainda não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo, eu sou Henrique Perrella, eu faço avaliações de perfumes, principalmente, sempre tentando ser objetivo e trazer a minha percepção e ajudando vocês a compreender melhor os perfumes. Espero que vocês gostem do canal. Se você gostou e não se inscreveu ainda, se inscreva, vai ser muito bem-vindo. Te convido a curtir e deixar seu comentário. Sempre tento responder e interagir com vocês o máximo que dá. Em relação à linha Egeo, o Boticário sempre faz um trabalho muito interessante nessa linha, ainda que seja uma linha juvenil, é uma linha de experimentação do Boticário. Então, a casa sempre está lançando muitos perfumes dentro dessa linha, pelo menos uns dois que podem ou não ser em edições limitadas a cada ano, e conforme esses perfumes se provam populares ou não, eles vão deixando a linha. Inclusive, teve um ano que o Boticário chegou a lançar, para o Dia dos Namorados, sete perfumes diferentes, cada um representando, na perspectiva do amor, um dos pecados capitais, pelo que eu me lembro. Foi um dos lançamentos mais interessantes que o Boticário já fez, e os perfumes dessa linha eram muito bons. Eu cheguei a conhecer uns dois ou três, e eles me surpreenderam. Então, é interessante, às vezes, comentar isso, porque ainda que eu tenha as minhas birras com o Boticário, e eu tenho, e vocês sabem, o que é interessante e inovador a gente tem que comentar. A marca faz muito mais experimentação do que a Natura, inclusive muito mais do que todas as outras casas de fragrância no Brasil. O Boticário está sempre pesquisando, desenvolvendo, e arriscando para ver se um conceito dá ou não certo. E um dos conceitos que se provou certo, e que ficou na linha, foi o Egeo Vanilla Vibe. O que não me surpreende, porque o brasileiro adora baunilha, adora notas doces, e a baunilha, dentro desse perfume, é muito bem aconchegante, muito bem executada. Então, é um perfume que tinha tudo para ficar dentro da linha e se tornar popular, o que de fato aconteceu. Ele é meio que voltado para o público feminino. No começo, a dupla Spice Vibe e Vanilla Vibe foram lançados como unissex. Mas, de fato, isso faz mais sentido voltar, direcionar para o público feminino, que gosta mais de baunilhas frutadas. Mas, assim, o meu conselho, testa, vê se funciona com você na pele, gostou do cheiro, usa. Ninguém vai ficar te perguntando o frasco, e, muitas vezes, o perfume, ele se comporta totalmente diferente na sua pele do que quando você sente no provador e na fita. E, se alguém te perguntar, você fala no importado. Não entra em detalhes, não precisa falar nada. Ou fala que é nacional e não diz qual que é a marca também. Ninguém precisa saber o que você usa, não. A tua autenticidade, a tua escolha de perfume, ela é muito sua. Eu sou muito a favor disso. Eu nunca fui fã dessa coisa da perfumaria de cagar a regra de Ah, esse perfume é masculino, esse perfume é feminino, esse perfume que você usa à noite, esse perfume que você usa de dia, esse perfume que você usa para ir para a lua, para fazer o sei lá o que você quiser. Sou totalmente contra isso. Eu sou anarquista em termos de perfumaria. Apenas tenha bom senso para não matar os outros sufocados. É a única coisa que eu te digo. Mas, deixando as viagens de lado e indo direto, o que importa? Vou primeiro comentar a pirâmide olfativa do Vanilla Vibe e depois eu vou entrar nas minhas considerações a respeito do perfume. Ele tem notas de frutas vermelhas na saída, pimenta rosa, bergamota, folhas verdes. No corpo ele tem um aroma de coco, rosa, lírio do vale e ciclame, que é uma flor. E, de fundo, ele tem baunilha, musk, âmbar e cedro. É interessante que o Vanilla Vibe do Boticário, ele traz uma baunilha que trabalha um fino equilíbrio entre ser mais jovem e ser mais adulto. Você não vai ter aqui aquela baunilha açucarzinho, estilo tic-tac, ainda que você tenha uma baunilha cremosa e acompanhada de toques frutados. Ao mesmo tempo, esse perfume, ele traz uma baunilha mais licorosa e adulta, que pode remeter mais à fava natural de baunilha. Só que ele toma muito cuidado em ancorar as diferentes fases do perfume em notas que não tornem esse perfume doce demais, exagerado demais, ou com um aspecto meio enjoativo que, às vezes, o aroma mais natural da baunilha pode ter. Ele traz uma saída que eu acho muito agradável. Você tem essas frutas vermelhas que quase me remetem a um aroma de morango, que estão aqui equilibradas com a pimenta rosa, que traz um toque especiado levemente frutado. E você tem a bergamota aqui para trazer frescor. E você tem as folhas verdes quase que de uma maneira secundária para trazer um leve aspecto meio úmido e vegetal para a composição. Nessa primeira fase, a baunilha está no segundo plano, mas você já consegue perceber a doceura cremosa dela. A adição do coco no corpo do perfume é como se servisse para criar um lado mais lactônico e trazer mais complexidade, porque baunilha tem o perigo de criar um aroma muito linear e até mesmo que pode ser um pouco chato, inclusive. Você tem que saber trabalhar bem a baunilha para produzir um perfume interessante de baunilha. Então, a presença da ideia do coco aqui funciona bem, porque traz esse aroma cremoso, lactônico. Também sugere de maneira distante um aroma mais floral, porque algumas flores brancas têm nuances lactônicas que remetem a coco. E junto com isso, é trabalhado aqui um acorde de lírio do vale, que é como se trouxesse um floral mais luminoso, e o ciclame trazendo um aspecto meio fresco. Esse perfume trabalha o tempo todo a ideia de manter o frescor e equilíbrio junto com uma doçura mais licorosa. Quando vai chegando mais na base e o perfume passa a evolução inicial, é que você vai perceber mesmo uma baunilha mais cremosa, mais potente, e como eu falei para vocês, mais licorosa remetendo a baunilha natural de fato. Inclusive, essa fase é que vai projetar um aroma mais doce, gourmand, e que pode deixar até as pessoas com vontade de comer doce ao redor de você. Digo isso porque em casa, quando eu usei esse aqui, foi o comentário que eu recebi. E aí você tem essa ideia na base dessa baunilha mais licorosa e adulta, trabalhada com musk. Baunilha e musk sempre funcionam muito bem, porque a baunilha é capaz de trazer efeitos e nuances para o aroma dos musk, que muitas vezes estão no limite da percepção do olfato. E o musk funciona bem arredondando, trazendo maciez para a baunilha. Dependendo do musk que você utiliza, você até consegue trazer uma textura mais cremosa, inclusive. Aí você tem essa ideia de musk e baunilha. Cedro aqui, eu diria que está provavelmente com o ISO-E Super, que funciona bem para você trazer um amadeirado mineral e finalizar um perfume de uma maneira mais limpa. E o âmbar, ele funciona bem com a baunilha, porque provavelmente ele está mais ao redor de resinas naturais, que ajudam a ancorar e trazer a baunilha para um aroma mais natural e mais marcante. É um Egel muito bem equilibrado. Quem busca talvez uma baunilha mais conceitual, uma baunilha super doce, pode se frustrar. Mas a impressão que eu tenho é que ele pegou muito bem com o público, tanto que ele continua vendo até hoje e já vai fazer há alguns anos que ele foi lançado. Ele foi lançado na pandemia, eu não lembro se ele foi em 2020 ou 2021. Então, no mínimo, ele está há uns 3 anos aí, ou até mesmo 4. Se você gosta de baunilha e procura uma opção que seja de um custo-benefício interessante e que seja muito bem equilibrada e fácil de usar, eu acho que essa vai ser uma baunilha que vai te agradar bastante, viu? Vale a pena conferir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!